Oi! Estamos aqui para mais um vídeo do canal Rubi Animes, com vocês, o seu anfitrião Arthur Rubi. Hoje no vídeo eu falarei de brindes no Mac ou em outras redes. Essa aqui foi do Mac que eu peguei da última vez que teve um Pokémon. Mas antes de falar, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores e amigos. Sua Cosplay vive rasgando, ela é de péssima qualidade, sempre, sempre mandando costurar. Você paga caro e quando chega, chega sempre a última hora, não mais com isso. No Cosmaker, a sua Cosmaker, do preço e prazo, sempre. Eu vou deixar a link dela aqui embaixo. Suas uílias estão sempre saindo, os cabelinhos, que eu peço na qualidade. Fica, demora para chegar e você paga caro? Hizuchan Web Store No site da Hizuchan, perucas de vários tamanhos, cores e o preço para você. Site Hizuchan.com.br Vou deixar também na descrição do vídeo. Querendo saber mais sobre a nossa cultura nerd, geek? Acesse geeksal.com.br Não se esqueça, não é Salto Sporting Online. É S-A-W Vou deixar também o link aí embaixo. Agora, vamos para o vídeo. Como eu falei, hoje eu falarei dessas pequenas miniaturas. Que vêm ainda nos brindes. Por exemplo, eu mesmo só tenho essa e tenho mais um que eu deixei com um amigo que está lá guardado com ele. Esses daqui, esses que eu estou na mão, foram o do lançamento do Pokémon Omega Ruby e Alfa Saphiri. O do veio. Eles tinham, veio mais, veio e sempre veio nessas promoções o Pikachu, sempre. Teve outras promoções, tem as promoções da Black, quando lançou a Black White, tinha o... O Tepig, o Oshawott, a Sniive e também o Pikachu. E também teve o Hashira e o Zegron. Eu tenho o Hashira. Mas está aqui comigo, como eu falei, está com um amigo. Que eu deixei na casa dele. Para quem gosta dessas coleçõezinhas, é sempre bom deixar guardado, bonitinho. Algum... Essas promoções sempre vem com alguma coisa diferente. Nossa. Ó, igual isso. Tá vendo? Isso. Sempre faz isso. Esse faz isso, ó. Espirra a água. Tem que passar um pouquinho de óleo para ver se for. Esse, ó, mexe, partícula aqui, ó. Parece aquelas cobrinhas que a gente fica brincando quando criança. É, eu acho que o... O 90 aí deve ter alguma coisa relacionada a isso. E esse... É, ó. Eu acho que aqui, ó. Ele vai para os braços, com a cabeça para trás. Os que sempre vêm nessas brinquedas promoções... Vêm com uma... Vêm com essas bônus. Vêm com essas... Vêm com essas facilidadezinhas para a gente. Ficar brincando. Porém, alguns odeiam brincar. Deixam sempre para a coleção. O... O jogo... Eu peguei o jogo Omega Ruby para mim. Meu colega que falou Golf Saffiri. E a Nintendo, mesmo tendo patenteado, não vai lançar o Delta Emerald. Com esses brinquedos, na verdade. Porque não consideram miniatura. E nem um action figure. Com esses brinquedos... Muita gente faz coleção. Alguns fazem até questão de ir... Comprar... Realmente as miniaturas. Só para ter todos os 801 pokémons. Lançados até o momento. Onde temos todos esses... Opa. Onde temos todos. Muitos fazem essas coleções. Eu não faço. Eu gosto de comprar alguns. Por meu gosto. Mas esse tipo de coleção não. Minha tipo... Meu tipo de coleção é de pelúcia. E... Pluramente farei uma... Um vídeo da... Com as pelúcias que eu já tenho de coleção. Até a próxima. E não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixem aquele like. E compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Até a próxima. E como diz a Neko. Beijinho da Neko. E no meu caso. Um abraço do Rubi.